Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal! Uma ótima terça-feira, terça-feira elegante, Faca da Caveira, 22 de junho de 2021. Tá começando agora ao vivo aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Mais um Bandeira 2, obrigado você aí no interior do estado, obrigado você aqui nas comunidades, nos bairros. O senhor aí, amigo da quitanda, da birosca, da tendinha, boas vendas, viu? Uma ótima terça-feira pra você. Pessoal aí nas garagens do transporte coletivo também, é o pessoal que arruma e prepara a frota, eletricista, monobrista, mecânico, pessoal do Pato de Manutenção da Vale, o pessoal também lá no Cobre. Obrigado pessoal também aí no Porto do Itaqui, eletricista também, a equipe lá do Sidney Eletricista, bom dia, bom dia senhora dona de casa também. Olha a hora, senhora, 6h06 e você vai ver no programa desta terça-feira, afastado dos policiais, acusado de terem assassinado jovens com problemas mentais, lá em Presidente Dutra. Esse caso aí tá repercutindo a nível nacional, porque esse rapaz aí, infelizmente foi morto, ele usava as redes sociais pra fazer apologia, aquele Lázaro, aquele homem aí que tá colocando pânico lá na região, lá do Goiás. E aí os policiais foram lá, a família acusou que não tinha mandado de busca e apreensão, e eles entraram na casa e acabaram executando esse rapaz aí. A OAB e o Ministério Público já estão acompanhando esse caso que aconteceu lá em Presidente Dutra. E ainda, você vai ver também, suspeito morre durante assalto lá no bairro da Vila Cascavel. E ainda, concluído o inquérito que apura a morte, aquela senhora lá que foi morta lá dentro do cemitério, lá na cidade de São Mateus, o caso que teve grande repercussão, cujo autor do crime foi preso depois, matou ela com golpes da... a dona Josiele, matou ela com o golpe da... e foi violentada sexualmente, conforme os laus que concluíram. Ela, além de ter sido assassinada de forma brutal, com a cruz de uma sepultura lá que ele tirou, ele ainda violentou sexualmente. E ainda, você vai ver também, câmeras de segurança flagram assalto lá no Vinhais. Os bandidos depois foram deixados para trás pelo próprio parceiro. Viu? Na hora que as pessoas perceberam que era um assalto, a pessoa, uma das vítimas fugiu, outra correu, fechou a porta, e eles ficaram à deriva no meio da rua aí. Mas também era uma cachopa de ladrão, eram vários bandidos. Meu Deus! Eita, Vinhais, né? Pois é. Ninguém foi preso. A polícia está disponibilizando essas imagens aí para ver se consegue localizar esse bandido aí, que é aquele famoso assalto à residência. É isso aí. O programa está no ar, pessoal. Bom dia para o senhor. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Agora são seis horas e nove minutos. Seis horas e nove minutos. Basta você acessar o ma10.com.br, vá ligando também, fala aí com a produção, 9832143014, está tudo certo. São seis e nove, tudo certo. Tudo certo e liberado. Perfeito. Bom dia para vocês aí no Cujube, pessoal que vai no embarque agora. Muito bem. Pessoal do Difusora TV, onde é que vocês estão lá mandando a sua localização, viu? É importante que você faça isso e diga onde é que você está acompanhando o Bandeira 2. Obrigado para você, qualquer parte aí do planeta. Oi, Genésio, monta esse caminhão, está seguindo agora, está pelo satélite na rodovia BR-316. Está indo de Santa Inês agora, está seguindo para Codó, está seguindo para Codó, uma carga de óleo lubrificante. É isso mesmo, caminhãozão gigante. Bom trabalho e boas viagens, viu, irmão? E olha, foram afastados os três policiais civis, lotados lá em Presidente Dutra, que são acusados da morte dos jovens de 23 anos, o Hamilton. A família diz que ele tomava remédio controlado, Hamilton César Lima, Bandeira, e que ele tinha transtornos mentais. O repórter Bial Mendes tem agora, ao vivo, tem agora as informações. Não é mesmo, Bial? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Silvan, e bom dia a todos. Pois é, o Hamilton, a família diz que ele tem e tinha problemas mentais, chegou a compartilhar, fazer elogios ao serial killer que está sendo por causa da ocorrência lá em Presidente Dutra. Pelo menos é a nota que diz da polícia. Chegando lá, o Hamilton teria reagido, com uma faca, teria atacado ou resistido à ordem de prisão dos policiais no momento que houve os disparos de arma de fogo. O certo é que agora os policiais foram afastados, a delegacia de polícia civil disse que entrou no inquérito, vai investigar, e o Hamilton gostava de compartilhar vídeos, fazer muitas postagens nas redes sociais. inclusive agora muitos desses vídeos estão sendo compartilhados por amigos e por pessoas que discutem o caso, que comentam, principalmente nas redes sociais. Ele teria feito um elogio desejando boa sorte ao Lázaro Barbosa, que está sendo procurado pela polícia. E aí foi exatamente por conta dessa postagem que se deu essa ocorrência lá em Presidente Dutra, no interior do Estado. A polícia civil disse que o jovem teria ameaçado os policiais, mas a família está contestando, dizendo que não aconteceu nada disso, que os policiais já chegaram atirando, efetuando os disparos de arma de fogo, que não teve como o jovem reagir. E que momentos antes ele estaria brincando com outros garotos lá naquele município. O certo é que agora a polícia civil vai seguir com as investigações, já afastou aí, portanto, os policiais, os três policiais que participaram da ação, e vai agora proceder com as investigações. É um caso que tem repercutido muito a nível nacional, como você mesmo disse, e segue agora a investigação, e segue também a procura pelo Lázaro, que continua desaparecido lá em Goiás. Já já eu volto, Silvão, para mais uma participação aqui no Bandeira 2. Perfeito, exatamente. Olha, são vários aspectos aí. O Ministério Público já está trabalhando também para acompanhar esse caso. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, o Seccional do Maranhão, também já mandou um acompanhamento, porque são vários aspectos que precisam ser esclarecidos. Você sabe que hoje é livre a manifestação, inclusive, gente que posta até o que não deve nas redes sociais. E tem lei, não é? Nós evoluímos bastante para isso. Nós temos leis para localizar, identificar e responsabilizar na forma da lei quem escreve o que não deve aí nas redes sociais, quem posta o que não deve. Então nós avançamos bastante também nesse aspecto. E aí, o que os policiais, é tanta coisa que tem para esse pessoal fazer lá em Presidente Dutra? Ele vai lá porque o cara postou, boa sorte, Lázaro, lá na rede social. Ah, mas porque ele estava fazendo apologia ao crime. Aí foram lá, sem mandado, não tinha mandado, porque precisava de uma ordem judicial. Depois, não é? Tinha que ter uma ordem de missão, o delegado tinha que ter autorizado isso aí. E uma coisa, que era simplesmente o fato só de convocar a vítima para ele prestar esclarecimento na delegacia. Precisava o uso da força lá, como se o pai da vítima disse que chegaram e foram entrando lá na casa e acabaram atirando no rapaz. Então são vários aspectos, muita coisa errada. A princípio de tudo, não é? Não tinha ordem de prisão, não tinha ordem de busca e apreensão, não tinha ordem de missão, que era o último delegado, não tinha ordem de nada. Entendeu? Imagine, porque... Imagine, todo dia você vê na internet, o que mais você vê é o cometimento de crime, ninguém vai lá, ninguém procura apurar nada disso aí. Então são uma série de coisas que precisam ser explicadas, precisam ser entendidas, nesse caso aí desse rapaz lá de presidente de polícia. Essa é a repercussão toda, né? Aí a nível nacional. São 6h14 agora, 6h14. E tanta coisa que acontece por aí que a polícia nem tchum e nem nhan e não vai nada. Coisa mais grave. São 6h14. Olha, gente, até São João está encantado, viu? Está encantado mesmo. É por causa de tanta novidade lá no Varejão do Sul. Oferta com preço danado de pão, viu? É tudo, tudo para você fazer a festa. O arrastão de preços baixos para você fazer a festa. São 3 lojas, viu? Travesseiro macio, antialérgico, lavável, por apenas R$ 29,99. Cabo para sofá, 3 e 2 lugares, pessoal. R$ 79,99. Jogo de cama, solteiro, royal, santista, 100% algodão, 3 peças, R$ 89,99. São João, bom. É no Varejão do Sul. Tem roupa masculina, infantil, feminina, colega, moda íntima, viu? Pois é. Um mundão de coisas e ofertas aí para a sua casa. Toalha, roupa de cama, mesa, banho, conjunto de cama, toalha, tapete, mosquiteiro. Pronto, pronto. É lá no Varejão do Sul. Tudo de bom, viu? Para você comprar bem bonito e barato lá no Varejão do Sul. Tem três lojas, como eu já falei. Duas lojas. Lá na Rua Grande e a terceira loja ali na Avenida São Marçal, no bairro do João Paulo. Bem ali onde era a antiga Sudinvest, viu? Pois é, a parada de ônibus é bem em frente. Se você vem do interior do estado aí para comprar em grande quantidade, Varejão do Sul. É a loja onde você compra mais barato na cidade. São R$ 6,16, gente. Olha o compromisso, hein? Missão dada é a missão cumprida. Trabalho de boa, viu? Vai para o trabalho de boa, sem correria e boa sorte para você. E um homem foi morto na Rua São José, lá na Vila Cascavel. De acordo com o testemunho, ele e um comparsa estariam em uma moto praticando assalto na região. Uma das vítimas teria reagido, olha aí. Teve luta corporal. E um dos indivíduos, né? Teria disparado contra um dos bandidos nessa luta corporal. O suspeito acabou morrendo no local. O homem reagiu lá ao assalto. O outro conseguiu fugir. A polícia fez os levantamentos lá no local. Segundo informações de testemunho, esse que morreu lá não seria do bairro, não seria lá da área, lá da comunidade. E estava direto assaltando lá na região, viu? O caso está sendo investigado já pela SHPP, Superintendente de Homicídio e Proteção à Pessoa. Esse cara dessa moto aí estava demais, metendo assalto de manhã e tarde e noite, lá naquela região. Cascavel, Cotia, São Raimundo, é direto. Claro que a pessoa que reagiu, não é? Foi muito perigoso aí. E os expertos em segurança recomendam que as pessoas não reajam. E principalmente que eram dois. Ele teve sorte, não é? Quando reagiu e conseguiu abater um dos indivíduos aí. Claro que a investigação vai determinar, identificar o comparsa que fugiu e identificar a pessoa que reagiu e matou o assaltante. É a lei, viu? A lei precisa ser cumprida. São 6h18 agora, 6h18. Junho, gente, é mês de festa e alegria. É tempo de dançar, quadrilha. Eu falei quadrilha. Lá na loja show de bebê, você já sabe, não é? A loja show de bebê tem oferta. Se você ainda não arrumou o quartinho aí do seu filho, da sua filha, lá você vai encontrar completo, quartinho completo, com muitas variedades, viu? É isso mesmo. Olha lá, olha lá. Pega a visão, show de bebê. Já imaginou um local com um montão de coisas lindas para você e seu bebê? Com qualidade e preço baixo, na show de bebê você encontra tudo entre móveis e decoração, berços portáteis e fixos, banheiras, enxoval completo, carrinhos, cadeirinhas para carro, roupinhas, além de uma linha completa para gestantes. Pagamento em seis vezes nos cartões e auxílio emergencial. Show de bebê, tudo para o conforto do seu bebê. Na Coab, próxima maternidade Marli Sarney, e na avenida principal da cidade operária. Pois é, e tem delivery, viu? Se você está aí no aconchego do seu lar, a show de bebê vai aí no conforto, levar tudo para você, tanto o delivery lá da cidade operária, quanto também o delivery lá da Coab. Show de bebê, senhora! Essa loja é show, neném! São 619 agora, 619. E olha lá no Vinhais o que aconteceu, né? Duas pessoas estavam na porta conversando, e aí de repente, olha lá, rua 72, aquele carro preto é onde estão os malos, eles passaram, viram, tem uma senhora ali com a porta do carro aberta, a casa aberta, e outra dentro do carro. Aí eles vão até na esquina lá, ó, aí para o carro, aí lá vem eles lá, só que as pessoas perceberam, viu? Ó, lá vem, ó, é uma cachopa de ladrão, você não consegue nem conferir, dois, aí vem mais aqui andando pela calçada, mais dois, ó, lá vem, uma camisa branca também. Ó, a vítima percebeu, uma correu e entrou, ó, olha lá, ó, meu Deus, o outro carro também vazou, e o parceiro deles também, deixou eles para trás, ó, olha, foram embora a pé, foram embora a pé. Ah, rapaz, ainda atiraram lá na rua, 72, esse carro aí é roubado, viu? Ó, tinha um outro carro preto também parado ali, e aí o objetivo deles é ali naquela casa lá, que a senhora está na porta lá, só que eles perceberam também o assalto. Ele foi feio, quando eles perceberam que os caras deixaram o carro lá na esquina, e vieram andando, a moça corre, fecha o portão, e o motorista arranca. Foi uma manobra perigosa que ele fez, né, que esse cara podia ter atirado, isso aí era perigoso. Ninguém sabe o que se passa na cabeça de ladrão, cabeça de ladrão é a oficina do diabo, olha, olha lá, ainda atiraram lá, o outro carro também, a pessoa percebeu que era um assalto, e o parceiro deles vazou também. Foram embora, largou o ladrão a pé. Ah, rapaz, nem para a polícia passar agora para dar uma carona, ó, ô meu Deus, perdeu, a polícia perdeu, ele dá uma carona, para esse grupo aí, que eles ficaram a pé, o parceiro deles, perna para que te quero, vazou, e deixou eles aí, fecha atenção, se você estiver na porta de casa, é sempre bom você ficar atento, ver esses movimentos aí, e parar o carro distante justamente, para ver se as pessoas não percebiam, não percebiam, entendeu? Se eles foram lá para o final da rua, ali é uma esquina lá, da 72, e aí vieram a pé, vieram caminhando por ali, disfarçando, só que a moça percebeu, ó, e o motorista arranca também, ó, correu a moça, aí entrou, perigoso que ele fez também, esse motorista aí, mas deu certo, ainda bem, graças a Deus, deu certo, até o parceiro dos ladrões também fugiu, todo mundo foi embora, e eles ficaram na rua, veio navio aí, os caras estão assaltando direto, lá naquela região, sabia? É, imagina os caras entrando em uma casa dessas aí, eles fazem um raspa, é bom tudo, além de submeter as pessoas, o constrangimento, a humilhação, isso aqui é pior, são 6h22 agora, 6h22, gente, 35 anos de história, o complexo Jardim da Pai, é uma referência, sabia? no segmento de funerário, laboratório, sala de velório, floricultura, cemitério, crematório, sempre atendendo com carinho e respeito, a família maranhense, com plano funerário, sabe a partir de quanto? 21 reais e 47 centavos por mês, você pode proteger a sua família dos imprevistos, viu? Financeiro que acontece quando falamos da perda de um ente querido, além de contar com apoio psicológico para a família lutada, isso tem, viu? e o cliente Jardim da Paz conta com um clube de vantagem, sabia? Ganha desconto em diversos produtos e serviços das empresas parceiras, você está esperando o que? Vai ligando aí, 9821-09-3999, eu mando um WhatsApp, aí 98988-0236-88, gente, aderir a um plano funerário Jardim da Paz, não é pensar no pior não senhora, não, mas sim pensar no melhor para a sua família, principalmente nesse momento mais difícil, que é a perda de um ente querido, viu? Jardim da Paz, homenageando vidas e preservando memórias, é isso mesmo, viu? Pois é, são 6h23 agora, 6h23, a polícia concluiu o inquérito que apura a morte da jovem Josiele, que foi morta dentro do cemitério lá em São Mateus, o Everton Brassalli conversou com o delegado aí que investiga o caso, já ficou evidenciado que ela foi violentada sexualmente, viu? Acompanhe, está na lente. 30 dias de inquérito, inquérito finalizado ou ainda não, do caso Josiele, doutor? É, o inquérito está praticamente finalizado, várias diligências foram realizadas a partir da prisão do investigado, câmeras foram localizadas, nós temos imagens do momento em que a vítima se encontrava com o investigado num momento, num evento festivo aqui na cidade, de lá ela teria saído com ele em direção à sua casa, nós percebemos que já na proximidade da casa da vítima, o investigado teria abusado sexualmente dela, ela em algum momento conseguiu se desvencilhar dele, correu e se escondeu, ele passou a procurá-la com uma motocicleta, passou a jogar o farol do veículo para vários locais, subir e descer as ruas tentando localizar a vítima, a partir do momento em que ele para por alguns instantes de transitar naquela localidade, a vítima se sentiu segura e passou a caminhar já sem roupa, cambaleante, provavelmente em busca de ajuda, e ela caminha, vira a rua, já na esquina da rua Santo Antônio, nós perdemos a imagem dela naquela situação, logo depois o investigado volta a transitar naquela mesma localidade, passa a transitar várias vezes de motocicleta, buscando localizar a vítima, e nós tivemos o desfecho disso, que todo mundo já sabe, que foi o corpo da vítima encontrado já na manhã, do dia 16 de maio, no cemitério da cidade de São Mateus. Olha, esse caso aí foi aquele que teve grande repercussão, essa moça pegou uma carona com ele, numa festa que estava acontecendo lá, e aí quando saiu de lá dessa festa, foi, ele levou ela para o cemitério, conforme o delegado está explicando aí, lá ele acabou matando essa jovem aí, e aí a polícia concluiu através do laudo que houve violência sexual, ele está preso desde a época do crime, ele foi preso logo no dia seguinte, porque esse crime provocou uma conmoção pública, lá na cidade de São Mateus. São 6h26 agora, 6h26. E você vai ver ainda, no próximo bloco, morte do policial em Timão, continua sendo investigada, faltam mais dois indivíduos que a polícia ainda não prendeu, é o caso do sargento J. Vieira, lá do Piauí, que foi morto lá em Timão. Um instante só. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo, obrigado, Jorge, aí do povoado Montevidéu, aí em Codó, muito obrigado também, Gil Babassus, né, Davi, Luca e Tel, aí da Alemanha, obrigado também, Zeca do Sofala, da Mauro Fecuri, Roxinho Rutz, lá do Coroadinho, Juscelino, lá do Maiobão, muito obrigado também, tem o Renato, que está assistindo a gente lá em Chapadinha, obrigado mesmo, são 6h31. E você aí, já pensou na realização do seu sonho, não é? Cada um tem o seu sonho, por que não realizar, não é? Pois é, sonho para realizar o sonho do seu carro novo, ou seminovo, não tem outro local, viu? Vamos falar do Zal Consórcio? Rafael Matias, bom dia, meu irmão. Silvão, e outra coisa, sabe o que é bem legal, Silvão, é que a concorrência está chorando, porque nós temos a menor parcela do mercado, então não perde tempo, tá? Levanta do sofá, levanta da cama, e tira uma foto agora da tela, e mande uma mensagem para a gente, sem compromisso, tá? Temos parcelas a partir de R$ 288, amigão. Então, olha só, para, 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 para tudo, R$ 288, amigão. Então, o telefone está aqui na tela, R$ 8433-2895, R$ 8433-2895, e ligue sem compromisso, mande uma mensagem, Rafael, onde fica o seu escritório? Temos uma excelente localização, e se você não puder ir até lá, vamos até você. Pessoal, R$ 288 a parcela. E outra coisa, não é taxa de adesão. Então, você que precisa de um carro utilitário para colocar no seu trabalho, você que precisa de um carro de passeio para trabalhar, para passear com a família, viajar, amigão, essa é a oportunidade, é a promoção de São João. Então, não perde tempo, tá? E vá ligando, mande uma mensagem, em decorrer da semana e do dia, claro, né? Nós vamos ligar para você. Por quê? Porque está todo mundo ligando e participando da campanha. E o que é mais legal, Silvão? R$ 288. E sabe o que acontece? A concorrência chora. R$ 10 por dia. R$ 10 por dia. Guardando R$ 10 por dia, você consegue pagar a parcela no seu carro. Então, vamos lá. Agora, tem que dizer que assistiu o programa Silvão. Claro, lógico. Bandeira 2. Sim, com certeza. Falou o grande Rafael Matias. Olha, você vai ligando. Olha, é uma satisfação enorme desse pessoal. Os meninos de Zal Consórcio ficam muito felizes quando eles podem realizar o seu sonho. Então, você vai ligando. Já tem gente lá para lhe atender, sempre com toda atenção e todo carinho que você merece. Porque o importante para Zal Consórcio não é só ter você como cliente, é poder realizar o seu sonho. Zal Consórcio, realizando sonhos. São 6h33 agora. Ricardo lá em São Bento, a dona Severina, aqui da feira, aqui do bairro da Liberdade. Bom dia. Bom dia também, Mosquito. Aí todo o pessoal aqui também. O Zeca, que faz frete lá na feira, lá do bairro do João Paulo. E a polícia do Distrito Federal está à procura de um maranhense que tentou assassinar a ex-namorada na capital federal. Bial Mendes está aqui conosco. Tem mais detalhes, tem mais informações. É isso, Bial? É isso, Silvão. Infelizmente, mais um crime contra a mulher. E o procurado é foragido aqui da Justiça do Maranhão. A ocorrência é do Distrito Federal, como você falou. Ele atirou contra a ex-mulher e o namorado dela é em Ceilândia. Ambos estão hospitalizados. Gleice Van Nascimento Silva, de 34 anos, está foragido aqui do Maranhão desde o ano de 2014. A Polícia Civil do Distrito Federal procura Gleice Van por conta de imagens que foram compartilhadas e registradas no momento da ação. Conforme a polícia, a ex-mulher de Gleice Van foi baleada no rosto e no tórax. Seu estado de saúde é considerado grave e já o namorado dela foi baleado na perna e está estável. Os dois seguem hospitalizados. De acordo com as informações que foram repassadas pela polícia, Gleice Van baleou os dois por volta das seis horas da última segunda-feira e depois tomou rumo ignorado. Ele já havia cometido alguns crimes aqui no Maranhão, isso aí no ano de 2014, foi para lá e agora está sendo procurado. Até ainda há pouco, a polícia não tinha informações do paradeiro de Gleice Van, apesar das imagens já estarem sendo divulgadas. A polícia pretende prender o mesmo o mais rápido possível. A causa, a discussão, o motivo dos disparos de arma de fogo não foram divulgados porque a polícia segue ainda com as investigações. Mas é mais um caso daquele, Silvano, de pessoas que são procuradas, vão para outro estado, começam a cometer crimes, depois vão para outro estado, tiram até a vida de pessoas, mas a polícia pretende prender aqui o suspeito o mais rápido possível. Com você no estúdio. Ok, obrigado, Bial. A polícia suspeita que esse Gleice Van ele voltou para cá, para o Maranhão, que está aqui, aqui no estado, aqui. Qualquer informação você pode ligar aí para o 190, pode informar também lá no disc de denúncia, 322-358-00. Gente, vamos falar de saúde? É, vamos falar de saúde, vamos falar de saúde, qualidade de vida, vamos falar da nova clínica. Pois é, porque essa é a clínica popular e tem os melhores e mais modernos equipamentos, preços baratos que você já sabe. São dois endereços, viu, pessoal? Tem nova clínica aqui no centro e nova clínica também lá no Maiobão. Olha lá, representa a nova clínica. Nova clínica, a sua clínica popular. Realizamos mamografia digital, ultrassonografia, raio-x e tomografia, computadorizada com resultado em até uma hora. Aqui você também se consulta em diversas especialidades como cardiologia, urologia, ginecologia, ortopedia, pediatria, gastroenterologia, neurologia, pneumologia, psiquiatria e exames laboratoriais. Tudo com preços populares de verdade. Nova clínica, Rua Rio Branco, 401 Centro, 32320549 ou 999683875. É isso mesmo, olha, você tem tudo em um só lugar, viu? Consultas, exames, exames, consultas. E outra coisa, tem laboratório próprio. Você que está querendo vir aí do interior do estado, venha, venha. Vem aí dos bairros mais distantes, pode vir, pode vir. Não precisa se preocupar. A nova clínica, lá você encontra o médico que você está precisando. Qual é a especialidade que você está procurando? Cardiologia, urologia, neurologia, psiquiatria. Bom, são mais de 19 especialidades médicas à sua disposição. Faça uma consulta, ligue para lá e saia, e procure saber se tem especialidade que você está procurando. Você pode parcelar tudo no seu cartão de crédito. Olha, nova clínica, nessa dá para você confiar. É a sua clínica popular. E quer cuidar de você e da sua família? Pode deixar, pode deixar. Ligue agora 98 32 32 05 49 e o WhatsApp 98 999 68 38 75. Ou vá um dos endereços, conforme melhor esteja para você. Ali na Rua Rio Branco, número 401, dobrando ali no canto da Caixa Econômica Federal da Rua Rio Branco, que também tem lá no Maiobão, ali no Centro Comercial do Maiobão, próximo do Viva, próximo do Foro. Você chegando, você vai ver logo a placa lá que está lá para te receber. Seja bem-vindo à nova clínica. Nova clínica. Cuidando da sua saúde e da sua família também, também. O Gil está vendo a gente. Muito obrigado lá do Alto do Turu. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia para você. A polícia lá de Timão continua investigando a morte do sargento da Polícia Militar do Piauí, que aconteceu no final de semana lá naquela cidade. Um dos acusados foi preso logo depois. Seu da Lágrima, que já é velho assaltante conhecido. Faltam dois ainda. que também teriam participado desse crime. Acompanhe. Está na lente. Um policial foi abordado enquanto andava de moto, acompanhado de um garupa na Avenida Parnarama, bairro Regimento, em Timon. Uma dupla teria tomado a arma do PM e disparado contra ele, que morreu no local. Meu Deus! Me favor, meu Deus! Para a polícia, o objetivo dos criminosos era roubar. Ele e o rapaz que andavam com ele na moto, foram abordados pelos indivíduos e anunciaram o assalto. Ele entregou o seu armamento à moto, mas infelizmente, apesar de estar com a arma já consigo, eles efetuaram esse, cometeram esse crime. Uma equipe da Delegacia de Homicídios de Timon prendeu um dos suspeitos horas depois. Gilvã Guilherme Leal, conhecido como Da Lágrima, foi autuado por latrocínio, o roubo resultante em morte. O caso ficará com o quarto distrito, que deve buscar o comparsa de Da Lágrima. O sargento J. Carlos, nome de guerra, era lotado na força tática do primeiro batalhão da PM em Teresina. Juntamente com a polícia civil, com todas as forças de segurança, nós vamos tentar elucidar esse crime, colocar os culpados no devido lugar, atrás das grades, mas sempre levando em consideração os ditamos legais. J. Carlos completou 30 anos de serviço na PM Piauí dia 1º de junho e se preparava para ir para a reserva. Em nota, a polícia militar do Piauí lamentou a morte e se solidarizou com familiares. É o segundo policial piauiense morto em menos de 40 dias durante a ocorrência de roubo. O sargento Tadeus Ferreira, de 56 anos, foi assassinado na porta de casa no bairro Tabuleta, dia 11 de maio. Pois é, só uma questão de tempo, porque a polícia já tem inclusive o nome dos dois indivíduos, que estavam com o da lágrima, e que mataram lá o sargento com o objetivo de roubar a arma, e também queriam levar a moto, que eles acabaram acabaram não levando. Bom dia, Paulo, da Escolinha Comunitária, vamos aprender a ler na Mauro Fecúrio 1. Bom dia. Gente, chegou a hora, não é? Vamos falar do arreal de ofertas das lojas Santa Maria. E toda terça-feira, como é de prática, a gente traz aqui um dos gerentes das 17 lojas aqui da região metropolitana. Hoje a gente recebe aqui o Araújo, que é gerente ali do bairro Cruzeiro, São José de Imbamar. Araújo, bom dia, meu irmão. Tudo certinho? Tudo certinho. Como o Silvão falou, eu sou o Araújo, gerente da loja Santa Maria lá de São José de Imbamar, nossa loja bonita, ampla, grande, dois pisos para receber você. Olha, nós viemos mais uma vez aqui para falar de coisa boa, falar de promoção, falar de São João. E o melhor São João da cidade é na loja Santa Maria lá de São José de Imbamar. Nós preparamos uma grande festa para receber você. colocamos toda a linha de móveis, colchões e estofados em até dez vezes. Dez vezes sem juros para você levar no carnê, para você levar no cartão, para você a Santa Maria ter a melhor promoção para você comprar. É móveis, colchões e estofados super facilitado. Não tem por que reclamar. Se não tem dinheiro para comprar vista, a gente vende a prazo e facilita em até dez vezes. Você é o nosso cliente especial para comparecer hoje na nossa loja, vir tomar um cafezinho conosco, falar com nossa equipe de venda. Nós estamos lá preparados. é a loja que mais vende na cidade. Por quê? Porque vende barato, promoção boa, gente. É essa que você pode comprar barato e você ainda pode comprar facilitado. E a Santa Maria facilita para você. Você que está em casa assistindo o Bandeira 2, vá daqui a pouco, a partir das nove horas da manhã, nossa loja estará aberta com toda a nossa equipe. Eu já vou estar lá esperando você para comprar barato, para vender para você facilitado. Silvão, a nossa loja aqui na Praça do Cruzeiro está abastecida. Abastecida de móveis, colchões, estofados, é letro para você comprar. Atendimento do bom. Atendimento nota 10. O melhor atendimento da cidade. É a loja Santa Maria vendendo barato. Nesse São João, faz o São João bom demais para você. Então não perde tempo não. Dá uma passadinha na Santa Maria e vem comprar. Vem aproveitar a nossa promoção. Santa Maria, a loja da sua família. Valeu, meu irmão. Boa agenda, bom trabalho. Obrigado. Aí, portanto, Araújo, vai para lá, loja do Cruzeiro, lá em São José de Ibamar, loja ampla, dois pisos e como ele disse, a barra rotada de ofertas para você. Loja Santa Maria é a loja da sua família. E no próximo bloco você vai ver Polícia Prende, suspeito de assassinar Jovem Codó e deixar o corpo atrás do posto de saúde. Um instante só. A gente volta já. É o Bandeira Dois que você está acompanhando. São seis e quarenta e cinco. São seis e quarenta e cinco. Você aí que está curtindo o nosso especial de São João. Está curtindo mesmo? Pois é. Então fica ligado porque não acabou não. Não acabou não. Próximo sábado agora a gente tem mais Encontro Marcado com alegria e a tradição do Maranhão. A nossa festa continua a partir das dez horas aqui na tela da sua TV Difusora na Difusora FM nas redes sociais no portal MA10 com muita música junina com vidas típicas emoção e alegria aí na sua casa. Além da edição itinerante que é essa que sai percorrendo aí pelas ruas levando a tradição do São João do Maranhão. Então fique ligado, viu? Próximo sábado das dez ao meio-dia a emoção vai tomar conta do seu coração. São João das tradições. É um oferecimento da Faculdade Uninasal nada vai parar você. Isca, controle de pragas e sanitização. Vital Internet que é essa internet que mais cresce no Maranhão. Do norte a sua concessionária Renault do Maranhão. Viação ouro e prata tudo pra você chegar bem. Equatorial Energia trabalhando todo dia pela energia do Maranhão. E governo do Maranhão governo com polvo. O Maranhão no Caminho Novo. São João da tradição é aqui na TV Difusora, viu? Pois é. Gente, não podemos deixar e não vai acontecer. Essa tradição não pode parar. Não, não pode parar. São seis e quarenta e seis agora, são seis e quarenta e seis. Na delegacia de Corotá o Pacheco encontrou o homem que além de ter o celular roubado ainda levaram a esposa dele também. Meu Deus, coitadinho. Olha, o celular ainda levaram a mulher do cara. Tá na lente. E aí, meu amigo velho, o que foi que houve com você, meu amigão? O cara levou meu celular. Como foi que roubaram o seu celular? Rapaz, eu tava vindo da casa da minha comadre. Fala mais altinho um pouco, porque não é... Eu tava vindo da casa da minha comadre aí. Fala mais alto um pouco, tá muito baixo. O volume tá dois, volume dois. Bota o volume seis. Eu tava vindo da casa da minha comadre aí. Era onze e treze da noite. Aí eu tava escutando o somzinho numa caixinha, né? Que eu desliguei minha caixinha. Que eu vim desligar o cordão wi-fi que era do meu cumpadre lá de frente. Aí que eu desligo o celular que eu vou botar no bolso. Chegou dois elementos na moto. Dois vagabundos. Isso. Aí o garuco foi logo botando a arma em mim. Passa o celular. Passa o celular. Tô ouvindo um som no bluetooth. Foi. Na caixinha. É. Tô ouvindo música aí no bluetooth. Eu tô sabendo. Não adianta tu esconder teu celular. Você entregou o celular pra ele. Eu ainda saí e fui atirando aí na porta do vizinho lá. Atira? Atirou. Você é casado? Não. Rapaz, eu tava... Tinha minha esposa, minha filha. Eu tenho. Ah, tem ainda, né? Ah, então não vou me retirar a música. Aquela música do caviar rapadura não dá pra ti. A gente tá separado. Tá separado. Gosta dela? Não, hoje não dá pra dizer que gosta. Não, mas você tem filho com ela? Tenho. Tem vontade de voltar? Pode ter, mas ela não quer não. Olha pra frente. Tá aí, amigos. Muito obrigado, viu? De nada. Pela sua educação, pela sua gentileza e trate se você voltar com sua mulher, ver se dessa vez você trate ela com mais carinho. Trate ela bem, né? Tá bom? Obrigado. Além dele perder o celular, a mulher dele tinha raiva porque ele ficava ligando dia e noite, ficava até meia-noite ligando e agora os bandidos vieram pegar o celular dele e ele perdeu o celular e ainda por cima perdeu a mulher. rir pra não chorar. Tem que sorrir, né? Pois é, rapaz. Pacheco, conselho sentimental, ninguém merece. São 6h49, fica de olho você também, meu colega. Pois é. Olha, tá achando, tá achando que esse ano não tem festança, viu? Pois é, pode arrastar o pé, viu? Lá pro Pet Terra Azul. Online, é online, viu? Online, pessoal, viu? Pra você e seu pet não ficarem com muita saudade do São João, a Terra Azul vai arrastar o pet online esse ano com direito a rei e rainha caipira pet. Olha, Timete, rei e rainha caipira pet. Brincadeiras e muito mais. Então, coloca o lencinho xadrez aí, vestidinho de chita aí no seu pet. Vambora, vambora. Curtir esse arraiá do jeito que dá, viu? Até rimou, viu? Vamos embora arrastar as patinhas na sala, no quarto, na varanda. Programação, concurso rei e rainha caipira pet com premiação. Olha aí, rapaz. Brincadeiras online pra você e o seu pet se divertirem, viu? Pescaria, barraca, feirinha de adoção, online, olha, feirinha de adoção online também, viu? Até dia 30 de junho. Acompanhe tudo pelo Instagram, arroba Terra Azul. Terra Azul, faz parte da natureza, mas faz parte também da sua família. Pois é, olha aí que bacana, viu? São 6h50, são 6h50. A polícia conseguiu elucidar a morte do jovem encontrado, morto atrás do posto de saúde lá na cidade de Codó. A vítima teria sido morta por inteira, meu Deus, até por lá. facção criminosa, ninguém merece. Acompanhe. Tá na lente. Peraí, 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 calma aí, calma aí, calma aí que a facção tá coisando lá, viu? Matou o rapaz, jogou o corpo lá de trás do, lá de trás do posto de saúde. deu tempo da facção correr, agora bora lá. Acompanhe. Tá na lente. O crime aconteceu na madrugada de 9 de novembro do ano passado. O corpo foi encontrado por trás deste posto de saúde que fica no redencial Trisidela. Naquela manhã, quem foi atender a ocorrência foi o tenente Muniz. Ele falou do achado de cadáver, que até aquele momento não tinha identificação. Acredita-se que ele deve ter tropeçado porque tem um buraco lá próximo, lá de uma fossa. O terreno é irregular, não se sabe se ele vinha correndo à noite. E tropeçou e bateu com o rosto na calçada. O corpo encontrado era do Maurício Costa Monteiro. Ele tinha 23 anos de idade. Naquela noite de 9 de novembro de 2020, Maurício veio para uma festa. É um sítio que fica aqui nesse local. Segundo informações já colhidas pela polícia, já passava de meia-noite quando ele saiu naquela direção que vai dar acesso ao posto de saúde onde o seu corpo foi encontrado. Foi câmaras da rua que leva para o posto de saúde que ajudou também a polícia identificar os suspeitos. E com a identificação e as pessoas que foram ouvidas e outras testemunhas foram fundamentais para que o delegado pudesse prender os dois suspeitos. A gente conseguiu alguns materiais que vincularam a autoria deletiva, que comprovaram quem seriam os autores do crime. Então, foi solicitada a prisão preventiva dos investigados. São estes os dois suspeitos de ter matado o Maurício Carlinilson, conhecido no mundo do crime por Bruguelo. O outro é o Roberto Barbosa, o Firmino. A gente não espera na família da gente, mas é caos vários, né, que podem acontecer. Então, para eu, para a família, que é uma família bem estruturada, evangélica, vivendo na igreja, é muito difícil a gente aceitar isso que está acontecendo. Os indivíduos foram capturados, agora a gente espera que eles permaneçam pelo máximo de tempo possível ergastulados, já que, para cometer um crime tão bárbaro quanto ao homicídio, eles aparentemente não têm nenhum remorso nem põem nenhuma dificuldade. Então, são pessoas que a gente sabe que não estão prontas para o convívio social. É melhor para a sociedade que eles permaneçam afastados. Pois é, claro que depende da justiça, não é? Porque há quanto tempo eles vão ficar afastados, como diz o delegado, ergastulado, ou seja, preso, não é? Claro que depende da justiça. São 6,54 agora. Imagina só reformar os quatro cantos da sua casa com a economia na Potiguar. Você consegue, sabia? É só aproveitar a promoção do chão ao teto. Do chão ao teto. Potiguar. É tudo baratinho para você mudar de cima a baixo. Confere só as ofertas. Selador acrílico, 15 litros, hidracor, só 59,90 reais. Né? Na promoção do chão ao teto. Potiguar. Janela, duas folhas, viu? É 100% quality, sai por apenas 129,90 reais. Corktop, é 5 bocas, CH, Fischer, é só 599,90 reais. centavos, calha beiral, aquapluve, tigre, é por apenas 129,90 reais. Tudo em 10 vezes nos outros cartões e no cartão da própria loja Potiguar em 12 vezes, viu? Pois é, comprando na loja ou pelo site www.potiguar.com.br ou pelo Televenda 982108 9999 WhatsApp 982108 9998 Aproveite, viu? Promoção do chão ao teto. Do chão ao teto. Potiguar, é isso mesmo, Potiguar e você nunca tinha visto. Eita, parceria que deu certo, são 155, 155 agora. E olha, a moto foi roubada, foi tomada de assalto ali no ali no Jardim Tropical. Essa moto é instrumento de instrumento de trabalho, viu? A moto foi roubada lá no Jardim Tropical perto da pousada, placas PTH6616. Qualquer informação, você não pode ligar aí, liga para o diz que denúncia mesmo, liga para o 190, liga para o diz que denúncia, 3223-5800 ou liga também para o 190, qualquer informação a respeito do paradeiro aí dessa moto. Dois indivíduos chegaram lá, meteram o assalto e levaram a moto. O casal depende dessa moto para trabalhar. Imagina, imagina o senhor. e as prestações que ficam também, a pessoa fica pagando, vai para o banco a pé e paga a prestação da moto que o ladrão está andando por aí para roubar, para praticar outros crimes aí, viu? E olha, já receberam alta as quatro pessoas da mesma família que se afogaram na praia do Caolho aqui em São Luís. A Guarda Municipal alerta para os cuidados que precisam ser tomados antes de entrar, antes de entrar na água. Olha lá, acompanhe. Está na lente. O resgate foi realizado por socorristas da Guarda Municipal. Cerca de 10 salva-vidas atenderam a ocorrência. A ocorrência se deu na manhã deste domingo na Praia do Caolho, aqui na Avenida Litorânea. Quatro pessoas estavam se afogando. Um homem de 42 anos e os três filhos de 18, 14 e 12 anos de idade. Felizmente, as vítimas foram socorridas, encaminhadas ao hospital e passam bem. A corrente de retorno e o valões que aparecem, quando os familiares se bateram ali que não encontraram mais o chão, se desesperaram. E a corrente veio de retorno e puxaram eles para o alto mar. Mas, graças a Deus, não tivemos perda, né? O subinspetor destaca que é importante os banistas seguirem recomendações de prevenção para evitar o afogamento. Naquele local onde a gente não vê a presença de ondas, de muitas ondas, pode ter certeza que ali tem um valão e provavelmente também vai ter essa corrente de retorno que é uma vem e depois puxa. E se possível, sempre banho próximo dos salva-vidas porque eles estão ali. Procure-nos para saber se aquela área ali está propícia para banhar. Em casos de crianças, é fundamental também sempre os responsáveis estarem próximos a elas, na água ou na areia. Pois é, como diz a máxima do corpo de bombeiros. Olha, a água no umbigo é sinal de perigo. Pois é, exatamente, precisa muita atenção e principalmente se você vai com crianças. Bom dia, Damasceno e Marciomar, meus colegas da SMTT lá do Multicenter Sebrae. Oi, muito obrigado aí pela carona no carrinho de novela. Muito obrigado, me senti um artista, valeu, viu? Também o pessoal aí que está acompanhando a gente, a Tereza Cristina, obrigado Terezinha, muito obrigado a você também, Tereza Cristina, está lá em Caxias, está vendo? Oi Alex, aí do Difusora TV também, Luciane, Jonathan, todo esse pessoal aí do Difusora TV, muito obrigado mesmo. Tenham todos uma ótima terça-feira, uma ótima terça-feira pessoal. Obrigado, assistam a seguir, um bom dia Maranhão. Partiu, geral. Tchau. 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 Tchau.